Foi preso hoje em São Paulo, integrante de uma quadrilha de assaltantes de banco e carro forte. O bandido, que aparentava levar uma vida apacata, tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará, de acordo com a polícia. Oceã Pereira da Conceição foi preso na Zona Leste de São Paulo. Ele morava nesta casa, no bairro do Tatuapé. Havia três semanas. Era muito educado com os vizinhos, que não suspeitaram de nada. Mas ele foi descoberto, segundo a PM, por causa de uma denúncia anônima, feita aos policiais da rota. Oceã é integrante do chamado Novo Cangaço. Ele tem passagens por furto e roubo a banco, porte ilegal de arma e homicídio. Segundo a polícia militar, ele era procurado pela Justiça do Ceará. Na casa de Oceã, foram encontrados, segundo a PM, mais de 14 mil reais em notas manchadas, danificadas pelo sistema de segurança dos caixas eletrônicos em casos de explosão. Indagado, ele falou que realmente ele tinha participação e que ele sabia da condição dele de procurado pela Justiça. O foragido também tinha documentos falsos. Quatro documentos, duas cópias autenticadas de um RG falso e mais dois RGs falsos. Segundo ele, ele comprou pela quantia de 800 reais. O advogado de Oceã disse que vai tentar a soltura dele na audiência de custódia neste sábado. A prisão, segundo o defensor, foi ilegal porque os policiais não apresentaram para o foragido da Justiça um mandado de prisão. Os policiais da rota invadiram a casa dele. A casa dele, o terreno onde ele mora são seis casas. Eles invadiram um portão e invadiram a porta dele. Existe todo um rito legal para se efetuar a prisão e ele não foi cumprido. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na parma da sua mão.